Passamos de imediato então a palavra do Dr. Eduardo Salles Pimenta do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça para as suas considerações Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar o Dr. Cristiano de Campos pela apresentação que de uma certa forma teve uma grande explanação com a ênfase aos direitos autorais também cumprimento o colega Bruno, o professor Jorge aqui e todos os demais senhores e senhoras. Nós fizemos uma análise um pouco, bastante diferente do que o Bruno Mendo T.C. deu mas muito mais de encontro com o que o Dr. Cristiano expôs. Partimos também da análise dentro da economia criativa e a diversidade cultural e iniciamos com um cotejo analítico. Deixa eu só ver se, porventura, se apagarmos a luz ficaria melhor os slides. Toma liberdade para que vocês possam ver. Pois bem, então aqui nós começamos, até para uma compreensão da matéria compreender o que viria a ser a economia criativa e aqui teríamos a economia criativa tanto dentro da sua origem conforme já me antecederam na citação do conceito da Austrália em 94 e que baseia no trabalho criativo ligado às tecnologias como aliado a uma política cultural. Há diversos fatores de compreensão que vão favorecer a diversidade cultural incluir os conhecimentos e técnicas tradicionais numa perspectiva contemporânea. Bom, isso eu não vou me alongar até porque já foi dito anteriormente me faz necessário também trazer o referente à definição de diversidade cultural digo a definição legal haja visto o teor do artigo 5º inciso 2º da Constituição Federal que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude da lei razão disso é que trouxe o decreto 6177-2007 onde que traz essa convenção obviamente citado referente à diversidade cultural em que temos a multiplicidade de formas pelas quais as culturas e os grupos de sociedades encontram a sua expressão. Ora, dentro do fator cauda longa aqui nós alcançamos o que seria especificamente a cauda longa que o próprio Cristiano apresentou dentro de um critério muito mais de compreensão de faturamento, porque não de lucro e aqui estaria o quadro demonstrativo disso repetindo o que o Cristiano havia comentado. E surge então uma plataforma que nós devamos ter pelo menos em mente qual é o fato ativo a justificar análise economia criativa e diversidade cultural haja visto que quando tínhamos simplesmente a manifestação a expressão da criação intelectual apenas no âmbito analógico essa concepção era estritamente delimitada então o fator o fator elementar foi a internet da internet então surgiu dois tipos de habitantes a população imigrante digital que evidentemente é a minha geração e a que me antecedeu e o nativo digital que já são um dos meus filhos porque já nascem trabalhando na internet movimentando na internet então são dois tipos de perfis por consequência dois tipos de consumidores com valores e princípios completamente diferentes tanto o da geração que são os imigrantes digitais quanto os nativos digitais e aqui se justifica então nós termos primeiro uma concepção a justificar e compreender o caldo a longa posto que a internet tem uma população de 1 bilhão 244 milhões de pessoas ou seja, supera apenas estando atrás da China e da Índia podemos ver que o Brasil em termos de milhões de usuários está ali em oitavo em oitavo lugar já há manifestações de que o Brasil está em sétimo lugar isso para constatar fazer a contestação constatarmos que a população da internet hoje aumenta gradativamente de uma forma inexplicável no seu sentido de concepção mais compreensível no seu sentido de usuários para que vocês tenham uma ideia são 54 milhões de smartphones para esse ano ou seja, todo mundo vai estar plugado na internet e aqui nós temos aquilo que podemos mensurar qual é a comunidade Facebook o volume de pessoas hoje existentes 800 milhões de pessoas de perfis com 204 para o Brasil e aqui nós podemos mensurar como isso reflete diretamente na economia com a publicidade a internet movimentou no primeiro semestre de 2011 14 bilhões e 900 milhões de dólares isso em comparativo em relação ao anterior foi de 23% em displays o movimento foi de 5 bilhões e meio de dólares eu obviamente estou sempre citando a fonte para não colocar o hiato da exposição ficar como um devaneio criativo do expositor um outro dado econômico o grupo 1 ao longo de 2010 o grupo se expandiu em 3 milhões para cerca de 50 milhões de usuários isso são fatos constatativos da internet ora me faz necessário ter uma definição ainda que administrativa haja visto se tratar de uma portaria do Ministério das Comunicações da República Federativa do Brasil é claro o que viria a ser internet o nome genérico designia um conjunto de redes os meios de transmissão com mutação roteadores equipamentos e protocolos necessários a comunicação entre computadores bem como o software e os dados contínuos desses computadores e aqui nós temos algumas premissas que se tornam relevante a primeira de que a rede de computadores permeia a integração de hardware formando um coletivo virtual dois com a mudança dos valores o coletivo virtual obteve o entretenimento ao gosto ante a uma autarquia individual com menor custo para as partes isso traz um diferencial enorme de comportamento que só é percebido em ambiente virtual fomentando o empreendedorismo virtual a criatividade mais a organização veja o sucesso compreende-se isso como resultado lucro o objetivo permitiu o imediato acesso do consumidor ao produto de seu interesse é o que nós constatamos dessa constatação temos lá o mercado virtual de massa vezes o menor custo de distribuição e armazenamento o armazenamento escorregou para lá não intencionalmente mas por razão de software o que permite a constatação do lucro e a contabilização do mercado invisível eu digo invisível porque ele está em um ambiente virtual e não se tem como visualizá-lo exceto pelo consumo aí se pode contabilizá-lo o que de alguma forma o Cristiano havia comentado entretanto para detectar o que havíamos dito em relação a mudança da população da internet o imigrante digital e o nativo digital nós temos então os princípios ativos que vão dos conceitos subjetivos antes as características pessoais há um trabalho muito interessante do Elias Canet ganhador do prêmio Nobel de literatura o búlgaro em 1982 chama-se massa e poder onde que ele fala faz o análise desse comportamento de massa mas vamos lá normalmente o consumidor ele é curcionado dentro do hábito dentro do critério útil e necessário tal como faziam os estoicos e viria a partir daí uma identidade social os valores de etnia o reflexo no exterior dos valores sociais e por consequência o fator último aquilo que eu havia comentado se consome a obra intelectual porque você consegue identificar naquela manifestação do outrem as emoções e os sentimentos tidos por você aos quais você não conseguiu exteriorizar por essa razão você consome a obra intelectual exatamente são os fatores sensoriais aqui então nós destacamos um fator que julgo de relevância um dos criadores evidentemente da internet nós temos ali o John Postel que é aquele que de barba com a lata na orelha à esquerda que ele havia comentado que mantém os controles governamentais ao mínimo deixa a internet evoluir de baixo para cima os governos são burocráticos e rígidos enquanto que a internet deveria ser o resultado direto da soma livre e criativa dos milhões de usuários de computadores desde nerds do Vale Silício até imãs do Oriente Médio passando por vendedores de vinhos franceses e carros de luxo alemãs e por que que eu estou citando exatamente este comentário por causa deste PL que é o marco civil da internet ele fixa princípios ou seja as gerências já da administração pública na internet o que eu acho extremamente temerário sobre o conceito de que não deveria haver essa interferência haja vista que as normas que regulam os direitos e os deveres na vida civil elas podem perfeitamente adaptar a internet quer que seja inclusive em relação ao próprio contrato eletrônico a localidade em razão de competência judicial entretanto começa-se querer trazer definições uma delas eu trago a vocês não só pelo caráter de princípios que está aqui a finalidade do disposto mas especificamente essa que destaco que está inserida no artigo 14 onde o provedor de conexão à internet não será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros isso implica dizer que o seguinte nós vamos ter uma festa popularmente chamada festa do caqui onde o provedor não terá responsabilidade nenhuma ora se nós analisarmos o conceito de lei de direito autoral no tocante a edição a meu juízo e já com um lastro doutrinário sobre isso o provedor é sim um editor se analisarmos que ele dá permissibilidade de reprodução que ele dá publicidade o provedor evidentemente considerando aqui o provedor quer que seja de conteúdo não de acesso porque de acesso e obviamente tem que ser feita essa divisão o de acesso simplesmente vai te linkar linkar o seu hardware na rede de computadores entretanto o de conteúdo ele vai te dar disponibilização de conteúdo para você e diversos outros que estão plugados dentro da mesma rede e aqui nós então começamos a detectar a inobservância pelo menos a minha forma de julgamento ao qual submeto a vocês em concordância com o que o Cristiano havia exposto a inobservância das disposições legais protetivas sobretudo no que se refere aos direitos morais e aos direitos patrimoniais quer quanto a transformação do meio analógico para o digital o professor Zé Oliveira Ascensão está aqui à frente tem um comentário especialíssimo nisso no livro dele editado pela Renovar que é o direito autoral e e os patrimoniais evidentemente que passa a ter que ser observado o ato jurídico perfeito posto que diversos contratos são firmados em época que não havia internet portanto estão todos limitados ao âmbito analógico hoje com a internet há de ter uma observação específica quanto a isso o que sempre vamos encontrar dentro desse critério da cauda longa ambiente digital é pagamento de ruas e interesse social vai ser um confronto contínuo até mesmo porque a definição de valores passa a ser sempre subjetiva do próprio autor ou do titular de direitos autorais se houver caso de cessão a dignidade da pessoa humana do autor e o desenvolvimento social haja vista as prerrogativas de direitos morais porque enfatiza as prerrogativas de direitos morais porque sou contrário àquela concepção de que o consumidor direito autoral só existe por causa do consumidor não o direito autoral existe pela necessidade de criação haja visto o seu fito educacional o seu fito filosófico o seu fito sociológico e aí sim por último o seu fito pecuniário não é demais deixar claro a prerrogativa da convenção de Berna no artigo 9 a linha 2 que permite a legislação de cada país dos indicionistas no tocante a regra dos três passos e especificamente a colocamos de forma que não prejudique a exploração normal da obra para exatamente coibir a concorrência desleal que não cause prejuízo injustificado ao autor para que não gere o empobrecimento do autor casos especiais obviamente ela ocorra a permissibilidade de inclusão daqueles que são portadores de deficiências conforme contido até no tratado de nova york objeto do decreto 6949 de 2009 essa é a razão da existência da regra dos três passos que hoje façamos uma análise extremamente precisa há fatos periféricos dentro do critério da economia criativa e a diversidade cultural em que deve ser analisado o primeiro deles é em tocante a sustentabilidade a sustentabilidade nós temos à medida que temos livros virtuais economizamos a queda por exemplo de árvores há um estudo na USP de Maria Cristina Rezeque Alves Cruz dizendo que a cada 20 resmas que vão valer 500 folhas ou seja 10 mil folhas corresponde a uma árvore se nós evitarmos de ter o uso de papel evidentemente teremos uma ação de sustentabilidade sobretudo de critério ecológico e outro é o critério da gerência governamental no tocante a evitar a violência terrorismo e conflitos étnicos isso são fatores periféricos que vão passar a compor a discussão de uma forma veemente no tocante a essa economia criativa e a economia criativa e a diversidade cultural e aqui criamos então dentro da nossa análise o ponto e contraponto o ponto está em amarelo e o contraponto por consequência em vermelho a integração social virtual isso nós já vivenciamos nos haja vista com a imigração com o nativo digital o que distancia a alienação física social ninguém mais vai encontrar fisicamente basicamente é isso que vai resultar alteração de referências e valores individuais antigamente se reunia aos domingos em torno de uma mesa e aquele mais velho da família sentava na cabeceira da mesa começava a contar caso a transmitir experiências isso transmitia esses princípios e valores sempre foi assim na medida em que há ou simplesmente um âmbito de convívio na internet esses valores começam a ser alterados a fragmentação da coletividade vão se formar pequenos guetos virtuais como acontece no Orkut no Facebook e diversos segmentos diversos sites na internet a permissibilidade de escolha de independência a permissibilidade de escolha faculdade estoica ou seja o estoico ele tem uma concepção de que o homem deve viver e procurar ao máximo a sua independência haja vista o mercado de variedades de produtos disponibilizados no ambiente digital o que permite a aquisição de qualquer produto que você queira ante o que lhe agradar o consumo desenfreado evidentemente você tem o consumo você tem os objetos do mercado de variedades para consumir o quanto quiser quantas vezes quiser em contraponto isso só é possível haja vista o bem disponível ao menor custo de fácil acesso e a maior valoração do bem virtual isso vem como um contraponto a desindustrialização e por consequência isso vai gerar um desemprego eu estou simplesmente fazendo a constatação posto que o equilíbrio se torna o mistério o objetivo de todos os estudos de toda análise e em conclusão os conflitos de interesse sempre existirão sobretudo o mundo virtual que nos permite ter algumas conclusões é irreversível o comércio eletrônico a diversificação de produtos e bens aumentam em opções o comportamento sócio e político e econômico do consumidor é fiel ao seu gosto princípio manifestado pela sua liberdade de escolha a legislação civil regula os direitos e deveres das relações inclusive as eletrônicas na conformidade da localidade o acesso a rede de computadores pode ou não sofrer restrição em razão da política pública ora isso que expomos a toque de caixa já vista a nossa limitação temporal é simplesmente para fazer uma constatação de tópicos esparsos em que vocês fazem vocês farão a lincagem e a conexão dentro desses tópicos quero antes de encerrar apenas agradecer ao professor Denis que fez a citação do nosso trabalho que há 15 dias atrás foi lançado em São Paulo e tivemos a prerrogativa de contar com a colaboração de dois professores aqui presentes o professor Zé Oliveira Ascensão e o professor Newton Silveira que não haviam recebido os exemplares ao qual fizemos a transmissão e parabenizar o doutor Cristiano pela brilhante exposição muito obrigado a todos de imediato então passamos as perguntas agradecendo então a brilhante exposição do doutor Eduardo Salles Pimenta lembrando que os questionamentos deverão ser feitos por escrito e passados à mesa já temos questionamento ao doutor Bruno Bom, como comprovação do elogio que eu fiz a esse centro de excelência que está sendo gerado aqui eu recebi uma pergunta extremamente pertinente da Lisiane ou Lidiane Pratt Lisiane Pratt a pergunta é atualmente num mercado tão amplo no qual as pessoas têm fácil acesso à música escutam rádios independentes na internet usam Groove Shark e outras ferramentas de música e onde ninguém é obrigado a escutar a rádio alguma a proibição do Jabá não seria uma intervenção no livre mercado e uma suposição de que as pessoas são pouco inteligentes as rádios como entes privados não têm direito de negociar os espaços de sua programação essa pergunta me permite passar por vários pontos que eu tive que passar um pouco mais batido ali e fazer um fechamento da minha apresentação em primeiro lugar tem uma contrapartida desse mundo maravilhoso da internet que o Cristiano apresentou que o Eduardo apresentou com detalhes e números de como a gente tem acesso agora a milhões de coisas etc e tal tem uma contrapartida aí que alguns autores colocam com graus variados de razão de como a internet ela se por um lado promove essa diversidade por outro lado ela faz com que as pessoas se encastelem cada vez mais naquilo que elas gostam e acreditam porque elas vão encontrar milhares e milhões de pessoas na internet que gostam daquele nichozinho que aquela pessoa gosta heavy metal escandinavo melódico sei lá o que e ela vai achar gente que gosta daquilo e vai poder ficar passar o resto da vida confirmando pra ela mesmo como ela é inteligente é porque tem tanta gente que gosta da mesma coisa que ela e vão falar mal das outras coisas que não são heavy metal escandinavo sei lá o que não me filio aqui as pessoas que criticam a internet está gerando um monte de burro as pessoas são mais não, acho o contrário mas tem uma contrapartida que é que é um pouco de verdade ter milhões de rádios satélites na internet não quer dizer necessariamente que você vai ter contato com mais diversidade até porque também a gente está falando aqui de uma população mundial então a gente não está falando só de uma classe média brasileira ou americana ou europeia a gente está falando do interior do Kirzikistão do interior do Brasil onde a rádio é ainda assim muito importante faz um papel de integração nacional até como a rádio faz no Brasil até hoje e quanto a possibilidade de poder negociar sim, as rádios podem negociar eu não pude ler no detalhe o artigo do anteprojeto de lei mas ele fala o disposto nesse artigo não se aplica se o ato praticado constituir inserção publicitária desde que a mesma seja previamente informada ao público e que não seja computada para efeitos de arrecadação distribuição de direito autoral o direito estatutário americano tem uma disposição parecida também a sanção da peiola não se aplica quando for algo informado ao público dentro de certos requisitos o que não pode ter aqui é a publicidade clandestina é a pessoa achar que está escutando algo que espontaneamente foi surgindo ali a gente estava vendo 20 anos do disco do Nirvana do Nevermind por exemplo quem lembra como aquilo teve dinheiro da guerra mas como realmente o boca a boca transformou aquilo em uma coisa muito maior do que era no primeiro momento isso é diferente de você pagar para aquilo estourar e pior que isso tenha reflexo no direito de terceiros porque a gente está falando aqui de gestão coletiva de direito autoral se alguém vai pagar para que x% da execução daquele dia seja da música tal isso significa que os outros compositores intérpretes vão receber menos do ECAD do que aquele que no fundo está pagando para receber lá na frente então há um direito de terceiro aí que está sendo brutalmente aviltado além do direito difuso da coletividade a diversidade que é extremamente importante agora acho que a Lisão tem um ponto e eu tentei fazer esse ponto na minha apresentação de que toda intervenção dessa tem que ser vista com um grano sales para não ser a favor por exemplo de pegar a programação de rádio TV o que seja e lotear e dizer olha tem que ser 10% de música brasileira 10% de música gospel 5% de hino de time de futebol não acho que tem que ter um espaço aí para livre composição disso mas quando a gente fala de jabá a gente não está falando de livres escolhas empresariais a gente está falando de trapacear na regra do jogo e aí eu acho que tem que ser punido sim tem uma pergunta aqui no seguinte teor em média qual o valor de porcentagem é pago para o autor no caso de uma licença da obra para outra pessoa seja física ou jurídica bom não existe tabela definida e específica para pagamento de porcentagem isso fica a livre negociação do titular de direitos autorais dou um exemplo em livros os meus livros por exemplo eu tenho um acerto com o editor me paga 10% do preço de capa eu mando a obra para ele ele analisa mas me interessa publicar perfeito então ele me paga 10% do preço de capa faz uma tiragem de mil dois mil cinco mil exemplares vendeu sobre o preço de capa ele me paga 10% já tratei de assuntos que foi utilizar uma música para um comercial o sujeito cobrou apenas para um comercial por uma campanha de quatro meses cobrou 150 mil reais pela utilização de uma obra musical como forma de inserção em obra audiovisual então isso é extremamente relativo é livre a negociação então não há especificamente uma definição legal ou prévia livre negociação entre as partes pergunta sem autor apócrifa direito ao anonimato como funciona a fiscalização pela ECAD e como há quando há punição aos infratores do direito autoral bom a fiscalização pelo ECAD é extremamente complexa tem uma série de métodos desde fiscais pessoas físicas até ferramentas tecnológicas que vem sendo desenvolvidas para tentar ter uma distribuição mais direta daquilo que é executado acho que a pergunta interessante no Brasil em 2011 não é como funciona a fiscalização pela ECAD é como funciona a fiscalização pela ECAD que segundo o próprio ECAD não deve haver seria proibido haver uma fiscalização porque ele seria um ente privado eu recentemente fui ouvido pela comissão parlamentar de inquérito aliás as comissões tanto da alerje como do senado me posicionei fortemente em sentido contrário acho que o assunto é um pouco extenso e fora um pouco da nossa pauta e como há punição de um fator de direito natural também é um sem fim de hipóteses presumo que o autor da pergunta está se referindo a hipóteses como essas que a gente falou aqui do Jabá e tal hoje é muito difícil porque até onde eu sei não é nem pública nem deveria ser mas não é não há como nós defendemos um ente estatal que fiscalize o ECAD caso houvesse poderia haver o disclosure a abertura daquelas rádios que acompanham a amostragem por exemplo e aí poderia haver aquele tipo de investigação que eu sugeri muito precariamente aqui como no caso o ECAD diz que ele mesmo fiscaliza ninguém tem nada a ver com isso as possibilidades de punição são mais restritas daí a importância desse tema ser tratado com a seriedade que vem sendo na reforma da lei de direito autoral pedi a liberdade ao Bruno para fazer um comentário sobre o assunto eu após um estudo e uma análise legislativa eu concluí que o único órgão hoje existente que pode fiscalizar o ECAD é a ANSINE e vocês me perguntariam por que porque no regimento interno e no diploma legal de constituição da ANSINE caberia a ANSINE fiscalizar tudo que é inerente a obra audiovisual ora 80% do faturamento do ECAD segundo a própria estatística do ECAD decorre de obras audiovisuais ou seja são usos de obras audiovisuais feitas na TV em cinema em TV a cabo 20% apenas decorre de rádio e shows portanto isso foi até objeto de um artigo que eu escrevi para a fundação Joaquim Nabuco no Recife que saiu publicado por eles mas enfim é apenas uma concepção que tenho e que eu acho que seria extremamente oportuno ouvir um posicionamento da ANSINE nesse sentido porque o ECAD não está é acéfalo de fiscalização existe sim uma agência nacional que é de cinema que fiscaliza isso eu vou passar aqui a uma da uma pergunta que me foi posta a prática da pirataria por parte do público consumidor não lhe parece uma reação dinâmica diante da recente possibilidade de obter acesso a diversos bens culturais antes exclusivos sobre a barreira econômica custo qual a perspectiva de harmonia entre o acesso e indústria num cenário evidente de exclusão ou marginalização de grande parte da população o fator pirataria conforme definido pelo decreto 5244 de 2004 em que traz como sendo de respeito a violação a qualquer dispositivo da 9609 a 96010 qualquer ato que vai violar os direitos autorais é um ato de pirataria no âmbito digital na internet ou na rede de computadores há de ser trabalhado o uso dessa ferramenta quando eu digo ferramenta me refiro a rede de computadores em benefício do autor eu dou um exemplo antigamente não se tinha os videogames com música antigamente eu me lembro que tinha um videogame que era aquele do ping pong que ficava poc 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 hoje não eu vejo os meus filhos pequenos brincando videogame você tem música tem rock e evidentemente que aquela disponibilização com música por exemplo se torna um ponto a favor ah mas tem outro conta porque estão sendo feitos downloads de música alguém faz um upload e de outro lado alguém que se interessa faz um download então procurar o equilíbrio está exatamente em compreender a articulação econômica que pode ser feita dentro do critério contabilidade quanto é que entra com essa ferramenta e quanto é que eu perco encontrar esse denominador de equilíbrio vai depender evidentemente de ação vai depender evidentemente de análise matemática onde há dados diversos são as prerrogativas que de uso inovadoras além dessa que eu estou apenas citando isso é simplesmente exemplificativo espero ter respondido André eu queria só fazer um rápido comentário ao comentário do Eduardo dentro desse ambiente de debate acadêmico que a gente tem aqui eu acho que a Ancine pode ter um papel a desempenhar num desenho futuro de fiscalização da gestão coletiva ou de qualquer outro mas eu acho que o Brasil merece um órgão específico para tratar direito autoral nos moldes internacionais até porque a fiscalização da gestão coletiva é um dos aspectos eu quero um órgão no Brasil para mediar conflitos entre associações para fomentar o estudo de direito autoral nas universidades nos concursos enfim uma série de outras competências que exacerbam muito isso então eu gostaria muito de o Instituto Brasileiro do Direito Autoral só para lembrar que o Dr. Eduardo Mendo referiu-se a responsabilidade dos provedores de conteúdo o STJ tem decidido a exemplo do que já tem feito os tribunais estaduais no que tange a responsabilidade dos provedores de conteúdo sobre o seu conteúdo por óbvio e os provedores de acesso não como forma preventiva como forma de fiscalização mas como solicitado pela parte prejudicada não necessariamente via judicial mas quando solicitado a obrigação de retirar e não retirando aí então a responsabilidade pelo adiantado da hora nós não poderemos responder aos questionamentos que estão chegando depois por óbvio os palestrantes que ficarem porque o Dr. Bruno tem um voo daqui alguns minutos e por isso a necessidade também que encerremos agradecemos a organização do evento ao Jedi aos colegas do grupo especialmente o Dr. Marcos Vachovski o convite a possibilidade de aqui estar participando desse fórum que tem se tornado sim um ponto de destaque no que tange ao direito de autor ao direito à informação e à propriedade intelectual com certeza falamos em nome de todos os que compõem a mesa dito isso agradecemos a presença de todos e já imediatamente começa o painel seguinte obrigado gostaríamos de agradecer os professores pesquisadores Cristiano Laco